Música Olá, meus amigos! Vamos fazer este lindo tapete com Euro Roma Trento. Você que ainda não se inscreveu no meu canal youtube.com barra Marcelo Nunes Crochê, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, para receber a notificação de novos vídeos. Vamos pra videoaula? Para esta peça eu vou precisar de dois novelos de Euro Roma Trento de 200 gramas na cor marrom, de um novelo de Euro Roma Trento na cor caque de 200 gramas também. Eu usei só um novelo aqui no meu tapete, caso você tenha um ponto um pouquinho mais solto, já garante dois novelos pra você não ter problema aí de faltar um pouquinho. Usei também um novelo de barbante Euro Roma na espessura 6, na cor 1110 Beige. Agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura. Vamos pro passo a passo? Eu vou iniciar com Euro Roma Trento na cor marrom. Mas como, olha, ele é bem peludinho, né? Então, vocês podem aí não enxergar muito bem os pontos. Então, eu vou trabalhar aqui com Euro Roma na cor lisa, que é pra vocês verem melhor, tá? É, os pontos. Na cor marrom também, só que no barbante Euro Roma. Mas tudo que eu for fazer com o barbante, vocês vão fazer, caso queira, com Euro Roma Trento, que é o peludinho. Aqui eu vou iniciar, olha, com seis correntinhas. Vou fazer o redondo perfeito aqui, tá? Eu já tenho outros vídeos aí no meu canal com o redondo perfeito também. Mas eu vou iniciar aqui, caso você ainda não tenha visto, né, nenhum vídeo com o redondo perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo. Depois que eu tenho aqui o anel, faço três correntinhas pra subir. E vou trabalhar aqui dentro mais quinze pontos altos. Um, dois. Então, eu fiz aqui os quinze pontos altos, totalizaram dezesseis pontos, já contando com as três correntinhas que eu tinha feito pra subir. Aí, eu fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Subo três correntes. Uma, duas e três. Aqui no próximo ponto, olha, vou pegar apenas a alcinha de trás. Olha ela aqui, ó. Dá pra ver bem, né? É esta e esta. De todos os pontos, eu vou pegar apenas a alça de trás, fazendo dois pontos em cada alça desta. Então, eu já venho aqui na próxima alcinha, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Agora, vou na próxima alça. Um e dois. E vou trabalhando desta forma, dois pontos em cada ponto, até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Estou finalizando aqui a carreira, olha. Aqui foi onde eu comecei as três correntinhas. Abri aqui pra ver melhor. Então, aqui no pezinho das correntes, olha, eu vou fazer mais um ponto alto, é onde vai totalizar os dois pontos no mesmo lugar. Aqui pra finalizar. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, eu tenho aqui 32 pontos altos nesta carreira. Próxima carreira. Agora, eu vou começar a fazer a regrinha do redondo perfeito. Subo três correntes. No próximo ponto, também sempre pegando nas alcinhas de trás aqui do ponto. Faço um ponto alto. E no ponto seguinte, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Um e dois. No próximo ponto, um ponto alto. E no ponto seguinte, dois pontos no mesmo lugar. Nesta carreira, eu vou trabalhando desta forma. Fazendo um ponto alto sozinho. E no próximo, dois no mesmo lugar. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Até finalizar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, olha, então, eu tenho mais dois pontinhos, faço um sozinho. E no próximo ponto, pegando aqui no pezinho das três correntes, faço mais um ponto pra totalizar dois no mesmo lugar. E fecho com baixíssimo na terceira correntinha. Próxima carreira. Três correntes pra iniciar. Como na carreira anterior eu fiz um sozinho e dois juntos, eu vou aumentar sempre os pontos que estão sozinhos. Então, eu faço dois sozinhos. Um sozinho no próximo ponto. E mais um no ponto seguinte. Então, eu tenho dois pontos aqui separados. Um e dois. E no próximo, dois juntos. Um... E dois. Dois separados. Um... E dois. E no próximo ponto, dois juntos. Um... E dois. A regrinha, então, é assim. Nesta carreira, eu estou fazendo dois separados e dois juntos. A próxima carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, subir as três correntinhas e iniciar a carreira seguinte. Então, aqui, olha, foi onde eu fiz dezesseis pontos altos. Trinta e dois. Um ponto separado e dois juntos. Aí, na próxima carreira, dois pontos separados e dois juntos. Próxima carreira. Três pontos separados e dois juntos. Próxima carreira. Quatro pontos separados e dois pontos altos juntos. Feito isso, né, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou cortar o fio. Antes de cortar, deixa eu só mostrar aqui esta parte, né, que eu fiz aqui com o barbante Ouro Roma. Então, vai ficar esta parte aqui, olha. Do tapete, tá vendo? Esse todo peludinho, olha que delícia, que é o barbante Ouro Roma Trento. Super macio e super feupudinho. Então, esta partinha que eu fiz aqui é esta aqui do meio. Aí, eu vou colocar outra cor. Vou colocar também aqui um liso, tá? Só pra vocês verem como que troca aí de cor, né? Olha só. Eu só vou tirar aqui o último pontinho, né, que eu tinha feito. Eu gosto sempre de trocar de cor antes de finalizar aqui o último ponto. Eu vou deixar aqui, olha, a medida de uns quatro dedos. Assim, olha, do barbante. E vou cortar aqui. Cortar bem aqui em cima, tá vendo? Com essa tesoura linda que eu ganhei da Elisabeth Ralfmann. Olha que linda, gente. Muito obrigado, viu, Elisabeth, querida. Amei seu presente. A Elisabeth é lá de Wiesbaden, da Alemanha. Mandou de presente pra mim, amei. Então, olha, aqui eu já cortei. Vou pegar a outra cor. E vou fazer aqui o nozinho de tecelão. Vou dar esse nozinho aqui, esse nozinho é bem bom. Aí, no barbante ali no Euro Roma Trento, nem vai aparecer nada. Aqui também não aparece, mas lá vai aparecer menos ainda, tá? Corto aqui o excesso. E vou continuar. Vou finalizar aqui com um ponto alto, olha. Tá? Nossa, eu tô repetindo o pontinho aqui que eu desmanchei, tá? Pronto. E fecho com baixíssimo aqui na terceira correntinha. Feito isso, subo as três correntinhas e repito o processo novamente. Aí, eu vou continuar aqui. Aqui eu tinha, deixa eu ver quantos, que eu já não lembro. Um, dois, três, quatro pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui eu venho com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados. E no próximo ponto, dois juntos. Então, eu vou trabalhando desta forma. Com esta cor, eu vou trabalhar até eu chegar em nove pontos altos separados e dois juntos. Sempre aí aumentando a quantidade de separados e permanecendo a quantidade de dois juntos. Olha, vai ficar desta forma aqui, olha. Tá vendo? Com a cor CAC do Euro Roma Trento. Aí, eu vou trocar de cor novamente, da mesma forma que eu troquei agora. E vou finalizar a carreira aqui. Até eu ter aqui, na última carreira, treze pontos altos separados e dois juntos. Treze separados e dois juntos. Aí, corta e arremata o fio. Aí, olha, vocês vão estar trabalhando deste lado, olha. Aqui é o lado, né? Quando a gente tá trabalhando com o felpudinho, esse aqui é o lado direito que vai ficando. Repare que aqui o lado avesso dele, olha, é mais felpudo do que o ladinho direito. Então, terminou o seu trabalho, arrematou? Você vai pegar a sua peça, né? O centro, vai virar aqui no avesso. Esse aqui é o avesso, olha como tá mais felpudo, né? Mais bonito. E vou fazer o pico de acabamento aqui, na bordinha, tá? Com o lado mais felpudo voltado pra cima. E só pra vocês anotarem aí a quantidade de carreiras, então, de cada cor. Aqui o centrinho, olha, que eu iniciei com a cor marrom, eu fiz seis carreiras, olha. Uma contando com miolo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aquele está no avesso, tá? Que é mais fácil da gente ver as carreiras aqui. Feito as seis carreiras, então, com marrom. Cortei, coloquei o caque e trabalhei. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Cortei, coloquei o marrom novamente e trabalhei. Uma, duas, três, quatro carreiras. Aí, eu retorno, então, ele lá pro outro lado, o lado mais felpudo, pra fazer o bico de acabamento. Aí, eu pego o barbante Euro Roma na cor bege. Eu vou dar um nozinho aqui, olha. É, repare que ficaram, né? Os pontinhos aqui, né? Última carreira. Ele, aqui o barbante é um pouquinho escuro, né? Então, eu vou, ainda mais ele é peludinho. Então, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem os pontos, olha. Cada duas alcinhas dessa daqui, olha, onde eu estou colocando a agulha, é um ponto, tá? Como o ponto alto mesmo, o normal, né? Sem seu, sem tá com o barbante peludinho, né? Que aqui ele fica mais difícil de ver. Então, eu vou amarrar aqui em qualquer pontinho. Vou dar dois nozinhos aqui. Pode dar de dois a três nozinhos aí, pra ficar bem firme. Dou uma puxadinha aqui, só pra voltar o barbante, corto aqui o excesso. Pronto. Aí, eu vou fazer aqui ao redor da peça, alças de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou pular dois pontinhos aqui, olha. Um e dois. E no próximo ponto, eu faço um pontinho baixo. Ficou uma alcinha, olha. Repito, três correntes. Pulo dois pontos. Um e dois. E um ponto baixo no próximo ponto. Caso você aí tenha dificuldade, né, de trabalhar com o barbante peludinho, olha aqui por cima, olha. Que você vai ver os pontinhos aqui, olha. Se você olhar aqui, é mais difícil de ver, né? Mas, se você olhar aqui por cima, você já vai ter mais facilidade pra enxergar os pontos, tá? Então, olha, eu vou mostrar aqui por cima. Três correntinhas. Olha, eu tô olhando por cima. Aí, eu pulo. Um, dois. E no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Trabalho desta forma a volta toda. Finalizando aqui a carreira, fiz as três correntinhas, pulo dois pontinhos e fecho com ponto baixíssimo. Aqui, olha. No pontinho inicial. Eu fiquei aqui ao redor com oitenta alcinhas e três correntes. Aí, nesta primeira alça aqui de três correntinhas, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, olha. Até a segunda correntinha. Primeira, segunda. Aí, dentro da alça, eu faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, é, subo quatro correntinhas aqui. Uma, duas, três e quatro. Na próxima alcinha, olha, aqui eu vou fazer um ponto pipoca com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco pontinhos, tiro a agulha aqui da laçada, coloco a agulha aqui em cima do primeiro ponto, pegando as duas alcinhas dele. Venho com a agulha aqui por trás, olha, encaixo lá na laçadinha que eu tinha tirado, ajusto e puxo. Aqui eu tenho um pontinho pipoca. Aí, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E prendo com um pontinho baixo lá na próxima alça. Olha, ficou desse jeitinho. Vou repetir o processo. Quatro correntes. Vou na próxima alça, olha, na seguinte. Vou fazer outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Tiro a agulha, coloco a agulha sobre o primeiro ponto, encaixo na laçadinha, ajusto e puxo. E faço quatro correntes novamente. Uma, duas, três e quatro. E prendo com um ponto baixo na próxima alça. Repito este processo a volta toda, até chegar aqui no pontinho inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz as quatro correntinhas. E faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Nesta alcinha aqui de quatro correntinhas, vou caminhar também com ponto baixíssimo até a segunda corrente. Um. E dois. E faço um ponto baixo aqui dentro desta alça. Faço três correntes. Uma, duas e três. Passo aqui por cima da pipoca e vou lá na próxima alça, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou na próxima alça, olha, que está antes aqui da pipoca. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou na próxima alça, que está depois da pipoca, e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazendo esse trabalho a volta toda. Três correntes, um ponto baixo dentro da alça. Três correntes, um ponto baixo dentro da alça. Até eu chegar aqui no ponto inicial. Finalizando aqui a carreira de alcinhas, fiz as três correntes. E fecho com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Ok. Agora, eu vou caminhar novamente aqui nesta alcinha aqui, olha, de três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo na primeira corrente. Um na segunda. E um baixo dentro da alcinha. Ficando aqui desta forma. Faço três correntinhas. Uma. Uma. Duas. E três. Um ponto baixo aqui na próxima alcinha, olha, de três correntes. Três correntes novamente. E outro ponto baixo lá na próxima alça. Aqui na próxima alça. Então, eu fiquei aqui com duas alcinhas. Deixa eu arrumar aqui pra ver melhor. Olha. Com duas alcinhas de três correntinhas. Feito as duas alcinhas, eu faço duas correntinhas. Duas correntinhas. Uma e duas. Aqui na próxima alça, eu vou fazer um ponto pipoca. Com cinco pontos altos. Feito o ponto pipoca, eu dou uma puxadinha nele, olha, aqui pra minha direita. Voltado pra minha mão direita. Que eu vou colocar mais um ponto pipoca aqui dentro. Aí, eu faço quatro correntinhas de separação. Então, dentro da mesma alça, onde eu fiz um ponto pipoca, aqui eu vou fazer mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. E uma pipoca. Ficando aqui com uma pipoca dupla. Separadas uma da outra aqui, separadas uma da outra, por quatro correntinhas. Faço duas correntes, igual eu fiz aqui desse outro ladinho, olha. E um ponto baixo aqui dentro da próxima alça. E vou fazer novamente duas alças e três correntes, igual eu fiz aqui anteriormente, olha. Três correntes, uma, duas, três. Na próxima alça, faço um ponto baixo. Três correntes novamente. Na próxima alça, faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui duas alças de três correntes. Faço duas correntinhas. E dentro da alça seguinte, vou repetir a pipoca. Uma pipoca, quatro correntes e outra pipoca. Ficando aqui igualzinho a pipoca dupla anterior. E repito o processo novamente. Duas correntes, um ponto baixo dentro da próxima alça. Três correntes, um baixo na alça seguinte. Três correntes, um baixo na próxima alça. Depois que eu tenho as duas alças de três correntes, faço duas correntes e repito a pipoca novamente na próxima alça. Igual a anterior. Trabalho desta forma a volta toda. Finalizando aqui a carreira, fiz as duas correntinhas. E prendo com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Aqui à frente, olha, tem uma alcinha de três correntes. Vou caminhar aqui com dois pontos baixíssimos. Um e dois. E um ponto baixo aqui dentro da alça. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. E um ponto baixo aqui na alça seguinte. Então, eu fiquei aqui com uma alça de três correntinhas. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. Aqui nesta alça, olha, que eu fiz de quatro correntes entre uma pipoca e outra. Dentro desta alça, vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, oito e nove. Feito aqui os nove pontos altos, faço três correntes. Uma, duas e três. Prendo com ponto baixo aqui dentro da próxima alça. Faço três correntinhas de separação. E prendo com ponto baixo na alça seguinte. Faço três correntinhas novamente. E dentro aqui da alça de quatro correntes, repito novamente os nove pontos altos. Vou trabalhando desta forma a volta toda. Finalizando aqui a carreira, fiz as três correntinhas. E um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Caminho aqui com dois pontos baixíssimos aqui nesta alça de três correntes. Um e dois. E um ponto baixo aqui dentro do espaço. Feito isso, faço uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui, olha, neste leque aqui de nove pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, separados por picô. Tenho lá a sua agulha, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. E um picô com três correntes. O picô também pode ser feito com duas correntinhas, tanto faz. E um ponto baixo aqui, olha. Tenho picô. Outro ponto alto no próximo ponto. Três correntes. Aí, eu retorno aqui sobre o ponto alto, né, o que eu acabei de fazer. Pegando as duas alcinhas aqui de cima dele. Uma e duas. E aqui eu faço um ponto baixo. Tenho aqui outro picô. E trabalho desta forma aqui neste leque. Ficando aqui desta forma, o meu primeiro lequinho aqui, trabalhado. Faço uma correntinha. Um ponto baixo aqui dentro da alça de três correntes. Esta é de separação, olha, não esta que eu fiz pra prender o leque. Esta aqui é onde está o meu dedo. Um ponto baixo. Uma correntinha novamente. E repito o processo lá no próximo leque. Um ponto alto. Três correntes. E o picô. Repito o mesmo processo neste leque. Igual a este que eu fiz aqui, o anterior. E trabalho desta forma a volta toda. Finalizando aqui a carreira, fiz uma correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto. O fio. Posso passar essa sobrinha aqui por dentro, dar uma boa apertadinha. Aí, eu venho caminhando com essa sobra aqui pelos pontinhos, olha. Passo aqui pra frente. E lá pra trás. Aqui no avesso, eu abro o fio em duas partes, que eu vou fazer o arremate que eu sempre faço aí nas peças. Passo apenas uma parte que eu abri dentro de qualquer pontinho que esteja próximo aqui da abertura. Dou aqui três nozinhos. Um, dois, e três. E continuo passando mais um pouquinho aqui, que é pra não cortar a gente ao nó. Sempre passando aqui pelo avesso. Opa. Aí, eu corto aqui o excesso. E está pronto este lindo tapete com o fio Euro Roma Trento. Olha que delícia, gente! Pra deixar o seu quarto aí, o ambiente onde você quiser colocar, bem aconchegante. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no meu canal oficial e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!